Leguro parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeiro. Faça o favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós, em primeiro lugar, queríamos que ficasse aqui claro que no âmbito das alterações, ao decreto-lei da Lei das Minas que hoje se irão dar, desejavelmente, o PCP vai acompanhar todas as alterações que possam contribuir para pôr em causa estas 14 concessões assinadas há 15 dias. Posto isto, se ninguém obstaculizar a votação, ainda durante o dia de hoje, permitindo que, durante esta legislatura, ela seja feita, como sabe, o PCP defende o direito de o país conhecer os seus recursos e de avaliar, caso a caso, consoante critérios de interesse público, se deve ou não explorar esses recursos. Mas essa decisão deve ser feita pelo Estado e não pelas grandes empresas privadas da mineração. Deve ser feita com base em critérios económicos, mas também ambientais e de qualidade de vida das populações. Deve ser feito com o envolvimento das populações locais, o que, manifestamente, não foi o caso nestas concessões. E o problema é que a lógica do Governo e da atual Lei das Minas está toda ao contrário. O Estado abdica do papel determinante que deve ter no setor mineiro, tanto na exploração como na revelação. Mas o mais absurdo é que nem sequer na revelação tem um papel determinante. Depois, como entrega a revelação ou prospeção a privados, atribui-lhes imediatamente direitos de exploração, se cumprirem com determinados critérios ambientais. Mas mesmo cumpridos esses critérios, a decisão já está do lado de lá. O Estado já não pode fazer nada, já não tem mão nem no processo, nem nos seus próprios recursos. Aliás, as explicações que o Governo dá sobre estas concessões são exemplificativas da podridão do próprio modelo. Diz o Governo que as explorações contratualizadas resultam de direitos adquiridos anteriormente na falsa prospeção. E o problema está precisamente aí. Está a independermos de empresas privadas de mineração, muitas delas de capital estrangeiro, para apenas conhecermos os nossos recursos. E ao empurrar para os privados essa função, atribui-se-se logo, desde logo, direitos futuros, que deixam os Estados mãos atadas, se quiser interromper o processo. Ora, esta é precisamente a lógica que o PCP quer inverter. Credemos que, pelo menos na revelação, o Estado tenha a capacidade de cumprir esse papel. E mesmo que recorra a empresas privadas, numa fase que não tem essa capacidade, nunca lhes atribua imediatamente direitos de exploração. É precisamente nesse sentido, na salvaguarda das preocupações ambientais e climáticas, e na garantia de um maior envolvimento das populações, que apresentámos as propostas que serão votadas mais logo. Mas sobre estas 14 concessões, queríamos perguntar ao Sr. Ministro a questão óbvia, que é qual é a razão para se ter avançado com estes contratos nesta altura, havendo a contestação que existe, que é inegável, e num contexto de incerteza política, e a questão de fundo, que é o Governo confirma que os contratos de exploração resultam de direitos atribuídos na altura da prospeção. E se assim é, que avaliação é que o Governo faz deste modelo? Ou seja, quando o Governo diz que não se pode fazer nada porque não quer rasgar contratos, não se faz nada porque não pode ou porque o Governo não quer fazer? E se pudesse, alterava alguma coisa? Porque se assim for, mostra mais uma vez que é preciso alterar este modelo de entrega ao capital privado e estrangeiro dos recursos nacionais. Como é que se fecham estes contratos quando ainda está em processo de participação pública à avaliação ambiental estratégica do plano de prospeção de lítio? Qual é a lógica disso? O prazo termina, o prazo da discussão pública termina a 10 de dezembro. Não era mais avisado e mais correto fazerem-se estes contratos depois de terminar essa avaliação para que a discussão pública fosse realmente uma questão de fundo e uma questão de importância e não fosse apenas uma formalidade para o Governo. Depois, se as alterações ao decreto de lei alterarem, de facto, o quadro regulamentar, uma vez mais se ninguém obstaculizar esse processo, o Governo compromete-se aqui a respeitar a decisão da Assembleia da República ou vai manter tudo na mesma, independentemente do que for decidido na votação de hoje à tarde. É importante para nós que o Governo clarifique, para nós e para as populações, e clarifica bem da transparência e para que os portugueses saibam qual é que é a postura deste Governo quando se trata de enfrentar os interesses económicos do setor mineiro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, pelo Grupo Parlamentar do CDS, que nos está a acompanhar via online, a quem cumprimento de imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito bem, bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, estou online. Estamos a ouvir e não a ver. Agora sim, estão bem a ver. Faça o favor. Devido ao confinamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a senhora.